Eu sou Nara Gil e esse aqui é João Gil, meu filho, e a gente vai fazer um set musical para vocês. A primeira música que a gente vai tocar é uma música de Gilberto Gil e o Ali Salomão. Zumbi, comandante, guerreiro, ogunhê, ferreiro, maior capitão Da capitania da minha cabeça, mandai a alforria pro meu coração. Minha espada espalha o sol da guerra, rompe mato, varre céus e terra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira, do maracatu, do maculele e do buleque bamba. Minha espada espalha o sol da guerra, meu quilombo encandecendo a serra. Taula e qualuleque, o sapateado do mestre escola de samba, tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liamba. Em cada estalo, em todo estopim, no pó do motim, em cada intervalo da guerra sem fim. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação. Zumbi, protetor, guardião, padroeiro, mandai a alforria pro meu coração. Brasil, o por favor, o por favor. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, o por favor, o por favor. Agora a gente vai fazer uma música Do nosso querido Chico César Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Com empacotadeira nas casais Bahia Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Com empacotadeira nas casais Bahia Mamá África tem tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer bem com mim Filhinho tem que entender Mamá África vai e vem Mas não se afasta de você Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casais Bahia Quando o mamá sai de casa Seus filhos se holodunzão Rolam maior jazz Mamá tem calo nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar mais Mas filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mamá Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casais Bahia Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casais Bahia Deve ser legal, ser legal, ser legal Deve ser legal, ser lindo, ser legal Deve ser legal, ser legal, ser legal Deve ser legal, ser legal, ser legal Muito bom Agora a gente vai fazer uma música De um grupo maravilhoso Tim Coães, da Bahia Geralmente de cachoeira De cachoeira De recôncavo De recôncavo De recôncavo bairo De recôncavo 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 Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é aliança Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é aliança Oh, gira, deixa gira, gira 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 Deixa gira, gira Sarava e aliança É xangô e manjá Deixa gira, gira Deixa gira, gira Sarava e aliança É xangô e manjá Deixa gira, gira Gar Marianne E ao-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o bê. A CIDADE NO BRASIL 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 PAUER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAUER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanta volta pra nenhuma resposta Tanta volta pra nenhuma resposta Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas Pra me livrar, pra me afastar de todo o mar Para raio, verde branca, raça-peixe Abre caminho, pachulí Para raio, verde branca, raça-peixe Abre caminho, pachulí Para raio, verde branca, raça-peixe Pachulí, para raio, verde branca, raça-peixe Para afastar de todo o mar Para raio, verde branca, raça-peixe Para raio, verde branca, raça-peixe Para raio, verde branca, raça-peixe Viva a cultura brasileira, viva a música brasileira Viva os negros do Brasil, viva a mulher negra Para raio, verde branca, raça-peixe Para raio, verde branca, raça-peixe